O que é que eu quero saber fazer? Nem sei. Tá com medo, vamos comprar, a gente pode comprar. E não tem que ir ali, ó. Esse aqui é de latão. E não tem que ir. Bom, é que sabe. Entendeu? Deixa eu pegar meu papelzinho. Nós vamos gravar a música dos verbos bonitos. Ah, vamos começar, né? Esse está reservado para o Wilton, amigo do Thiago, que irá gravar a posteriori. Como aí? Me chamaram? Me chamaram. É isso. Sólo, stop. É para que os recordados chegaram. Sólo. Daniel, silencie aí. O que é que vai cantar? Vem aí. Você não vai cantar? Não, você não vai cantar também. Mas por que eu não vou cantar? Então, é só para tirar o que a gente fez agora. Agora, tem papelzinho aí. Tô. Não vai. Tchau, tchau. Amém. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Espéria! O que faz para filha? O strip é uma bosta, hein, boi? Caralho, não conseguiu. O strip é uma bosta. Olha que delícia, olha que losta. Eu quero melão. Mãe falou quando a presença eu ia dizer... Mais um melão, quero, mas eu quero... Venlo, Vitor, Venlo, 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 Ven Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 200 milhões e 50 centavos para bater o recordismo World 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL